Rápido, agressivo e muito focado. O Arley Alves precisou bater três adversários para faturar uma vaga para os pesos médios do The Ultimate Fighter Brasil 3. E de olho nesse confronto final, marcado para o dia 31 de maio em São Paulo, vemos a Texe Dino Rio de Janeiro conferir o último treino dessa fera. Segura aí! Bom, Arley, você é super novo, tem 23 anos, seis lutas e seis vitórias no MMA profissional. Como é que você se envolveu com o mundo das lutas? Então, na verdade, eu comecei a treinar muito novo, comecei a treinar com 10 anos de idade. Aí minha mãe resolveu me botar na luta e deu certo. Aí tomei paixão pelo esporte, tudo o que eu posso fazer de treino, tudo o que eu preciso fazer, eu faço. Então, eu tô muito preparado, tô me sentindo muito bem, tô numa forma física muito bem, tô me sentindo muito tranquilo. Há quanto tempo que o Arley treina com você, Jacareano? Aproximadamente quatro anos. E como é que são os treinos por aqui? Aqui o treino é bem forte, né? O Arley chegou aqui, ele andava bastante dentro do octógono, né? E tocava pouco, mas agora ele evoluiu bastante, né? Acerta bastante a gente. É o que eu escolhi para o meu futuro, é o que eu escolhi para a minha vida. É aquilo que vai me possibilitar dar uma condição legal para a minha futura família. Foram quase dois meses convivendo e treinando junto com o seu próximo adversário, o outro finalista, o Márcio Liotto. Deu para aprender e reparar nas características do seu adversário? Deu para aprender um pouquinho dele, deu para ver um pouquinho do que ele gosta de fazer, para ver um pouco como é que ele é, como é que ele treina. Quase dois meses de confinamento. O que foi mais difícil para você? Na verdade, o que eu mais senti falta foi a minha rotina. E o que vai deixar saudade? As brincadeiras boas, as ações sem graça, a gente brincou muito, zoava muito o pezão, um zoava o outro, era uma maneira para caráter, saudade das amizades. Final do The Ultimate Fighter Brasil 3, dia 31 de maio, no UFC São Paulo. O que o público pode esperar? Acho que o cardio está muito recheado, com excelentes lutas. Eu prometo dar o meu melhor lá em cima, eu prometo dar um show. Como o Liotto é um striker, eu sou striker, a galera pode segurar na cadeira, porque a chapa vai esquentar e a porrada vai rolar solta. Eu estou muito feliz, muito contente de estar lutando com ele na final, que é um strike, a gente vai dar um show e vai ser a melhor luta do evento.